Previsão do Tempo, Jovem Pan. Temperatura média aqui em São Paulo, 14 graus. Aliás, as temperaturas caíram como você destacou ontem. Paula Nobre, bem-vinda. Pois é, Tiago. A gente bem disse que esse ar frio ia chegar aqui na região sudeste do Brasil. Por isso, preparem as blusas de vocês, porque amanhã tem mais frio previsto ainda, muito mais do que hoje. Bom dia, Tiago Adriana. Bom dia a toda a nossa audiência. A gente bem alertou mesmo que o frio viria mesmo e viria com força nesta quinta-feira. O ar frio faria o seu caminho ali da região sul, passaria aqui pela região sudeste e deixaria as temperaturas mais baixas mesmo. Na região sul do país, temperatura em torno do zero grau. Algumas regiões com temperatura negativa já desde ontem. A gente já teve, inclusive, região sul do país ali, Serra Gaúcha e Serra Catarinense, os primeiros eventos de neve. A gente coloca na tela, inclusive, imagens de Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra que já registrou neve na noite desta quarta-feira. Olha só que coisa interessante. Primeiro evento de neve, Bom Jardim da Serra já registrou essa neve bem fininha, bem pouquinha caindo assim, já deixou os carros cobertos por ela. E é o que a gente vai acompanhar hoje, porque hoje tem previsão de mais neve ainda, de mais chuva congelada e mais geada em áreas da região sul do país. Áreas da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Planalto Gaúcho também, região de Urupema, muita atenção, Bom Jardim da Serra mais uma vez. Tem previsão de geada para hoje ainda, na manhã desta quinta-feira. E o tempo fica firme por lá. Durante a tarde, sudeste do país, Mato Grosso do Sul também, boa parte da região sudeste, o estado de São Paulo. A previsão é de tempo firme durante a tarde e as manhãs ficam frias. À noite, o frio volta também. Agora tem chuva, tem uma frente fria bem na altura do Espírito Santo, pegando boa parte da Bahia também. Então, norte de Minas Gerais, Espírito Santo, região dos Lagos do Rio de Janeiro, boa parte também aqui do Tocantins, áreas do norte de Mato Grosso e também do Acre, tem previsão de chuva mais forte hoje. Os temporais também continuam no Maranhão, Piauí e também Ceará, com a mesma condição que a gente vem vendo nos últimos dias. Temos máximas para hoje. Essa parte está bem interessante aqui, porque tem máxima de 29 graus em Cuiabá. Cuiabá, que tem costume de registrar 35, hoje tem 29. Temos Campo Grande, 24 graus. Esse ar frio, ele tem adentrado o Brasil e tem chegado à região centro-oeste também. BH, Belo Horizonte, máxima de 26 graus e Porto Alegre, máxima de 22. Durante a tarde, as temperaturas têm ficado mais amenas. Entre ontem e hoje também, nos próximos dias vão continuar. São Paulo, capital paulista, a mínima hoje é de 12, 13 graus. A gente vai bater daqui a pouquinho, máxima de 21 graus durante a tarde. Entre a sexta e o sábado, a temperatura continua mais amena durante a tarde, mas o frio persiste durante a manhã. Amanhã, sexta, mínima de 10 aqui na capital paulista. Em Curitiba, mínima de 7 hoje, mínima de 7 graus amanhã também. E temos Campo Grande, Campo Grande com mínima de 13 graus hoje, quinta-feira. Amanhã, máxima de 25 graus e no sábado, mínima de 14. A gente continua observando, então, durante os próximos dias, um padrão de temperaturas bem mais baixas durante a manhã, em torno dos 7 graus na região sul do país, ali nas capitais, até 10 aqui na capital paulista, em torno dos 10 graus. E durante a tarde, a temperatura sobe um pouquinho mais. Tiago e Adriana? Sim, então, amanhã teremos um feriado frio pelo país. A Paula Nobre ainda volta nesta edição do Jornal da Manhã. Até já.